Dingo Bell, dingo Bell, acabou o papel, não faz mal, não faz mal. Em clima de fim de ano, em clima natalino, estou eu aqui com uma pilha de livros que eu irei me desapegar. Vou no Cebo, mais uma vez, trocar esses livros por livros novos que eu pretendo ler em 2023. E aí? Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê Organizado. Meu nome é Maria Angélica, muitíssimo prazer, se você ainda não me conhece. Hoje vou contar aqui pra vocês, vamos conversar aqui neste vídeo sobre livros. Livros que eu vou me desapegar. Todo fim de ano eu gosto de fazer aqui aquele faxinão de fim de ano e me desapegar, destralhar de várias coisas. E dessa vez vou mostrar pra vocês os meus desapegos de livros. No vídeo passado eu mostrei, vou deixar aqui nas descrições, vou deixar aqui no card pra você assistir depois que você assistir esse, que foi o desapego de roupas. O que eu fiz com essas minhas roupas? E dessa vez eu vou mostrar então os meus desapegos de livros, onde eu vou levar esses livros que não servem mais, que eu acredito, acredito não, né gente? Não vou ler mais, porque ó, vou levar lá no Cebo, vou fazer essa troca. Que é uma forma de continuar lendo e de economizar, porque gente... As coisas que vão pela hora da morte, até os livros. Então eu gosto de fazer essa troca aí pra poder, né, dar uma economizada, porque fim de ano a gente gasta para um caramba. É mesmo? Eu leio, gente, há praticamente dois anos, todo santo dia. Eu reservo dois períodos do meu dia pra leitura. Eu coloquei como meta em 2022 ler 22 livros. E não é, gente, que eu bati essa meta assim, ó, no meio do ano. Hoje eu... Eu faço os meus registros de livros aqui na minha ferramenta de organização, uma das minhas ferramentas de organização, que chama Bullet Journal, onde eu crio uma página de livros. E eu já li este ano 34 livros. A gente tá no meio de dezembro e eu já li 34. Não sei se vai aumentar esse número, mas já tô felizona. E eu pretendo em 2023 bater essa meta. Quando a gente alcança a meta, o que a gente faz? A gente dobra. Uh, que medo. E antes de eu sair mostrando aí pra vocês esses livros, que eu vou me desapegar, a pergunta que não quer calar. Você já é inscrito no canal? Não? Meu Deus, tá esperando o quê, fi? Se inscreva. Ative o sininho aqui pros próximos vídeos maneiros que sempre rolam por aqui. E compartilha aí com os amigos que gostam de leitura. E hashtag ajuda a nós. Não dói o dedo você clicar aqui no botãozinho, botãozinho, do joinha maroto pra ajudar a contribuir com o canal. Então, bora que vamos pros livros que irão voar aí pro mundo. Are you ready? O primeiríssimo livro que eu vou começar mostrando pra vocês é um livro lindíssimo, gente. Pra mim, ele tá, assim, no top 5 dos livros que eu li esse ano. É um livro que ele não é... Ele é pequenininho, ó, a palma da minha mão. Chama A Lição Final, que é do Randy Posh. Não sei se assim pronuncia. Que era um professor... Ai, gente, não vou dar spoiler. Eu sei que é uma história linda, que me emocionou muito. Eu fiquei muito marcada com essa história. Então, fica aí a indicação pra vocês de uma linda história real, chamada A Lição Final. Ó, de 5 estrelas. 5 estrelas. Próximo livro, Laranja Mecânica. Eu gravei, gente, um vídeo aqui no canal falando sobre os livros que eu já tinha lido, que eu bati a minha meta. E eu conto um pouquinho sobre esse livro, que é um livro... É um clássico, chama Laranja Mecânica, né? Como eu tô mostrando pra vocês. Não foi uma leitura fácil, porque ele tem um próprio dialeto. Chegou uma hora, assim, que eu falei, meu Deus do céu, nem vou ficar mais olhando esse dicionário do livro. Vou tentar entender esse dialeto. Finalizei o livro, entendi a história. Tem um filme desse livro, que também é bem legal, que é um clássico. Mas é uma leitura difícil, gente. Já li, não irei ler mais, então tô levando lá no sebo pra quem tiver interesse. Então, foi pra fita, Laranja Mecânica. Nota 3, porque eu achei muito difícil. Próximo livro. A Sutil Arte de Ligar o... É um livro de alta ajuda, gente. Também, ó. Eu vou dar nota 4 pra ele. Porque no começo, assim, eu comecei a achar estranho, muito revoltado o autor. Mas depois eu fui entendendo a ideia desse livro. E... Alta ajuda, né, gente? Pra quem quiser tocar aí o pi, é um bom livro pra se ler. Pra mim, nota 4. O Silêncio das Montanhas. Ai, gente, esse livro, assim, é pra você pegar, assim, um... Um balde. Chorar no balde pra poder lavar a louça. Uma toalha pra enxugar o choro, porque é emocionante. Eu não li esse livro esse ano, já li esse livro há muitos anos. Eu não pretendo ler ele de novo. Ele tava na minha estante. Eu ficava guardando ele pro Lu, pro Lu te ler em algum momento. Mas, como é um livro um pouco pesado, eu falei, ah, vai demorar muito pra ele ler. Então, vou mandar pra frente. Quando ele tiver interesse, ele vai a algum lugar e compra. Se ele quiser ler sobre esse assunto, ele vai lá e pega. Tô mandando aí pra fita. Nota 5 nesse livro, porque é um livro belíssimo. O Silêncio das Montanhas. Do mesmo autor, que é o Khaled Hossein, não sei se é assim que pronuncia. Também outro clássico dele, que também vai pra fita. Que é O Caçador de Pipas. É a mesma pegada sentimental. Você precisa de uma toalha pra poder enxugar suas lágrimas. É uma história, assim, impactante. Que vale a pena a leitura. Então, eu já li. Tava ali na minha estante. Não foi esse ano que eu li. Mas, não pretendo ler novamente. Então, vou mandar ele aí pra fita. Nota 5 pra esse livro. Porque eu guardei ele por muitos anos. Pensando que, de repente, vai que de repente eu quero ler de novo. E ele tá ali só ocupando espaço. Nem a intenção é não ocupar espaço. Porque eu quero trazer coisas novas. E esse aqui, então. Não é possível. Ai, gente. Esse livro. Sério. Esse livro aqui, ó. É sensacional. Chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Do Gustavo Cerbasi. É um livro super fácil de ler. Uma delícia de ler. Ele ensina várias técnicas de organização financeira. Como casal. Vocês terem essa troca. Como investir. Então, se você é casado ou casada. Sério, gente. Dá de presente aí pro seu parceiro, pra sua parceira. Leiam os dois juntos. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com esse livro. E vão conseguir organizar aí as finanças. E como investir. E tudo mais. Pra mim, de cinco estrelas. Com certeza, esse livro é cinco estrelas. Próximo livro que vai pra fita. É Deu Branco. Quando eu vi esse livro aqui. Eu comprei ele no Sebo. Porque eu sou uma pessoa, gente. Não sei se vocês já perceberam. Que vira e mexe. Eu esqueço das coisas. Eu acho que eu tenho... Os meus neurônios, eles não... De vez em quando, eles dão uns atritos aqui dentro do meu cérebro. Mas quando eu peguei esse livro. Foi porque eu sinto muita... Eu sou muito insegura pra falar em público. E estar aqui falando com vocês, gravando vídeos aqui pro YouTube. É uma forma de eu trabalhar. Essa é a minha vergonha. Esse é o meu medo. E eu me procurei... Peguei esse livro justamente pra aprender como fazer. Pra não dar branco na hora que a gente tá nervosa. Fazendo alguma apresentação. É um livro de uma psicóloga. Ele é bem técnico. Eu gostei. Eu aprendi bastante coisa. Ela fala sobre... Na área do esporte. No trabalho. No estudo. Como desenvolver técnicas pra não dar branco. Eu achei super legal. Então, também vou dar nota 5. Mas ele vai pra fita. Próximo livro aí. Que vai pra fita do Cebo. É A Coragem para Liderar. Da Brené Brown. Brené Brown, gente. É sensacional. Eu conheci ela num documentário. Na verdade, uma palestra que tem no Netflix. Que ela fala sobre vulnerabilidade. E esse livro tem a mesma pegada. Que o líder, ele precisa ser vulnerável. Pra ele aprender a liderar a sua equipe. Saber falar não. Se colocar no lugar do outro. Então, aqui ela fala... Trabalho duro. Conversas difíceis. E corações plenos. Eu achei muito legal. Ele é um livro... Grossinho. Eu peguei ele no Cebo. E estou levando de volta. Pra uma próxima... Aproveitar aí a leitura. Nota 4. Pra este livro. Próximo livro, gente. Sério. Tem livros, assim, que eu vou me desapegar? Eu já conheci a história. Esse aqui já... O Jardim de Inverno. É uma história, gente. Emocionante. Linda. Eu chorei horrores com essa história. Eu fiquei dias pensando nessa história. Eu gosto de livros com pegada da Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, esse aqui é da Primeira Guerra Mundial. Que é a história de uma mãe que viveu a Primeira Guerra. E, ah, gente. Não posso dar spoiler. Mas é um livro que vale a pena. É da Christian Hanna. Acho que é assim que se pronuncia. Inclusive, eu quero procurar outros livros dela. Porque eu achei que a forma como ela escreve... É assim, de deixar a gente querer ler, assim, sem parar o livro. Mas isso aqui vai pro Cebo. Pra você ou alguém que for lá ter a oportunidade de pegar e ler este livro. Nota mil, cinco. Próximo livro. Esse aqui chama O Livro das Pequenas Revoluções, de Elza Ponset. Ponset. Não sei. Ponsete. Não sei se é assim. Não sei o nome desses escritores. Esse é um livro, gente, sobre rotinas. Como você cria... Pra você aprender a criar rotinas. Tem vários exercícios super legais. Inclusive, eu marquei aqui alguns que foram mais interessantes. Que eu realmente pratiquei. Mas eu achei que já tá parado há muito tempo aqui em casa. Não peguei ele mais. Então, eu vou levar ele pro Cebo. Porque eu quero... Tive que juntar um monte de livros pra poder trazer mais um monte de livros pra casa. Então, tchau. Próximo livro que vai pra fita é A Liberdade de Ser Quem Você É, da Juliana Góes e da Kalina Juswiak. Não sei se é assim que pronuncia. Mas eu sigo a Juliana Góes nas redes sociais e eu vejo o estilo de vida que ela leva. Me identifico muito. Ela tem uma pegada mais natural. Ela fala sobre meditação, mindfulness, yoga. Ela tem uma pegada de coaching. Então, ela faz... Aqui tem vários exercícios de autoconhecimento. Ela fala sobre a roda da vida. Que é uma ferramenta que eu sempre falo pra vocês. Que é pra gente identificar o nosso nível de satisfação nas diversas áreas que a gente tem. É um livro que eu gostei muito também. Eu vou dar nota 4 pra esse livro. Ela escreveu junto com a Kalina. Elas são duas... A Kalina é uma artista. E a Juliana Góes, ela é criadora de conteúdo, blogueira, não sei. Enfim. Nota 4. Próximo livro, gente, chama Quebra Galho. Eu comprei ele no Cebo também. Quando eu comprei, eu falei, nossa, esse livro aqui vai me ajudar a cuidar da minha casa, né? Eu que tô aí, tenho o hábito de fazer um cronograma de limpeza de casa. Falei, ah, vamos ver como é que vai ser, né? Tá chamando aqui um guia prático de administração da casa pra quem não tem tempo. Mas, gente, eu não curti esse livro. Sério. Eu achei bem chato ele ficar falando de limpeza, de técnicas de limpeza, só técnicas de limpeza. Não fala sobre criar um cronograma pra quem não tem tempo. Então, não curti. Vou dar nota 1 pra não dizer que eu vou dar nota 0. Então, vou levar de volta pro Cebo, porque, pra mim, não rolou. Esse aqui, gente, chama Finanças da Família. Eu li o mês passado. No começo, eu comecei a ficar empolgada com esse livro, mas depois eu falei, gente, que livro difícil. Que siglas chatas. Não tô entendendo nada, mas eu sou teimosa, né, gente? E eu li ele até o final, porque eu sou dessas. Eu começo uma leitura, eu tenho que ir até o final. Não gostei desse livro, eu achei muito difícil. Eu achei que era um livro mais tranquilo, porque, né, Finanças da Família. Achei que era uma pegada mais tranquila, mas não é muito técnico. Não curti, mas eu vou dar nota 2, porque eu aprendi algumas coisas. Então, tchau. É isso, gente. Então, esses aí são os meus livros que eu vou levar pro Cebo, pra poder fazer, assim, aquela troca, dar aquela garimpada e encontrar livros pra eu ler em 2023. Bora, que vamos. Vamos que bora. Bora. Música Música Ai, gente, tô falando baixinho, assim, pra não atrapalhar a galera que tá aqui no Cebo. Tá sendo um dos meus rolês preferidos. Vim no Cebo, fazer esse garimpo. Então, vamos às coletas. Meu Deus. Gente, olha o tanto de coisa que eu já peguei aqui. Só que eu vou ter que escolher, porque a minha cota ali deu R$69,90. Então, eu vou ter que pegar livros baratinhos pra poder levar um montão. Mas, ó, já tô com várias opções aqui. Vou caçar mais. Música Ai, que alegria voltar com um monte de livro pra casa. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Bom, gente, fui lá no Cebo. Então, deixa eu contar aqui pra vocês esse rolê no Cebo. Eu vou começar contando sobre uma escritora, que é a Christian Hannah. Eu levei o livro dela lá, que era Jardim de Inverno, que é um livro, assim, maravilhoso. Eu adorei a dinâmica da escrita dessa autora. E aí, eu trouxe dois livros dela. O primeiro é o Roussinol. Não sei a história, mas só trouxe porque eu adorei essa autora. E trouxe o Caminho para Casa. Vou falar o preço pra vocês. O Roussinol eu paguei R$29,90. E Caminho para Casa, R$19,90. Esses aqui ainda foram preços ok. Mas livros novos, eu achei que não estava valendo a pena. Pra vocês terem uma ideia, que é Cully Hoover, que é uma autora que está a maior sucesso aí. Os livros dela na internet, você encontra por R$30,00, R$20,00, no máximo R$40,00. Lá estavam R$50,00 e poucos. Então, já vi que não dá pra comprar Cully Hoover no Cebo. Próximo livro, gente. Eu também estou na pegada de leitura de assuntos sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu trouxe um livro aqui. Indicação, que ela falou que é um livro, assim, impactante, de tocar o coração. Essa história eu li aqui e já fiquei super interessada. Que é Os Bebês de Auschwitz. É a história de três mulheres que ganharam filhos no Holocausto. E elas e os filhos sobreviveram. E depois de 70 anos, eles resolvem contar essa história. Diz que é assim, gente, de cair lágrimas. E eu gosto desse tipo de leitura. Então, trouxe pra casa. E mais um de guerra, que é Mulheres Sem Nome. Três mulheres que vivem a Segunda Guerra Mundial também. Paguei R$19,90. E nos bebês, R$29,90. E próximo livro, chama O Bangalô. Não sei do que se trata, mas eu acho que é um romance. Paguei R$19,90. A moça me indicou, falou que ela tem a mesma pegada aí, de estilo de... Da Christian Hannah, de Cully Hoover. Então, eu falei, né, vou levar, né? Vamos que eu fique aí empolgada. E, gente, aí, né, cheguei aqui em casa. Tinha um pacotinho de um presente que minha mãe comprou e me enviou aqui na minha casa. Eu vou aproveitar, porque são dois livros. Então, eu vou mostrar pra vocês os meus presentes. Que é Hábitos Atômicos. Eu tava muito empolgada por esse livro. Eu até contei pra minha mãe que eu queria ele. E aí, ela foi lá, comprou e me deu. Mandou aqui na minha casa. Eu já li vários livros sobre hábitos, implementação de hábitos. E eu acho que esse aqui, eu sempre escuto críticas muito boas sobre esse livro. Então, estou ansiosa para lê-lo também. E o último, e não menos importante. Comece pelo porquê. A gente entender o propósito das nossas ações. Começar pelo porquê. Também tô super empolgada. Também queria muito essa leitura. Contei pra minha mãe, a dona Sandroca. Sandroca. Valeu, hein? É isso, gente. Esses são os meus livros. Que eu pretendo começar a ler em 2023. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal. Tá esperando o quê? Se inscreva e compartilha aí pros amigos que gostam de leitura. E o que você acha de vídeos aqui falando sobre livros? Comenta. Comenta. E claro, né, gente? Deixa aquele joinha maroto pra contribuir com o canal. Até o nosso próximo e breve rolê. E a música. Tô aqui com o livro de porquê. Eu quero saber. Não quero dormir. Nananana. Nananana. Não sei. É a melancia. Por que o gato mia? Ai, gente. Péssimo. É isso. Tchau.